Música Seu nome? É Fábio Legal, Fábio Você veio com quem aqui? Com o pessoal do canal Porta da Mente Ah é? Cadê o pessoal? Tá ali Ah, legal, porra, legal Obrigado, Fábio, tá gostando do show? Muito bom Muito bom, né? Muito bom Quanto você tem, Fábio? Trinta e sete Trinta e sete, tá Trinta e sete Perfeito Obrigado, Fábio, pela presença A gente já conversa, tá? Tudo bem O quê? Tudo bem Tá bom, obrigado Seu nome? Luciana Luciana ou o quê? Luciana Macedo de Souza Você veio com quem, Luciana? Eu vim com a minha filha Com o meu genro Sempre assim, Luciana? Filha e meu genro Filha e seu genro Cadê a filha? Filha e meu genro Ah, tá aqui Cadê o genro da Luciana? Meu genro? Cadê o genro da Luciana? Meu genro tá por aí Ali, tá ali, ó Na frente Tá gostando do show? Estou adorando Obrigado É um prazer estar você aqui, tá? O prazer é meu Ah, então tá bom E aí, tudo bem? Bem, e você? Qual é o seu nome? Caiubi Você veio com quem aqui? Com a minha esposa Cadê a sua esposa? Ali Peraí, acho que é irmão aqui, Edu Você conhece? Não É amigo dele? Nunca vi Bem-vindo, hein? Bem-vindo Bem-vindo Aí, eu tava Tudo bem? Seu nome? Tudo bom Biratão Vixe Alô, alô Jardim de infância Tipo, aquele balão dos vidas de gazelle Você não sabe o que tá acontecendo, né? Não, minha voz tão Alô, alô 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 Essa é a sua voz? É o problema é o microfone É O problema é o microfone? É Tá certo? Tá certo o microfone Bem-vindo, viu? Qual é o seu nome mesmo? O Biratão Bem-vindo Vamos lá Vamos lá, Sônia E o seu nome? Luciana Ah, já desculpa É, já tô Você tá cantando Ela gosta de cantar Você sempre gostou de cantar assim? Eu sempre gostei de cantar assim É, é Mas o que? Mas eu estou cantando? Não, não É impressão Impressão, né? Vai lá Seu nome? Eduardo Eduardo, meu nome Como? Laura 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 e o seu? Diane Diane Laura, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada Quantos dedos? Dedos em cada mão Cinco Cinco mais cinco? Dez Dez, levanta assim então As mãos assim Conta pra gente então, vai lá É pra contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Faz assim, te levanta só essa mão Abaixa essa Conta só essa Um, dois, três, quatro, cinco Tá, abaixa Vamos começar de novo Um, dois, três, quatro, cinco Então levanta as duas Cinco mais cinco Dez Então vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Tá certo isso? Tá Tá? Tá Não Deixa eu ver Faz assim, vamos ver você Conta lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze Tá certo Peraí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze É isso aqui Peraí Peraí, peraí Que que foi? Esse aqui Esse é o problema É o oito É o onze Não sei É o onze Ele é o onze É o onze É o onze Peraí Conta, conta dela Conta você o dela Conta dela Vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Eu não tenho onze desses Eu não tenho onze desses Não, vem aqui, André Vamos chamar aqui na frente Você contou? Vamos chamar aqui, ó Peraí, deixa ela contar aqui Conta, conta o dela Conta o dela Conta dela aqui, ó Peraí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze Ela tem onze, você não, né? Conta você Tá estranho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze Vamos ali, ó André Tem coisa estranha André Vamos chamar aí na frente Peraí, vem cá Vem aqui Vem aqui as duas Ó isso Vem cá Aí Vem aqui mais no meio assim Isso Bom, muito bem Vocês duas são super privilegiadas Porque a partir desse momento Vocês estão participando do show do milhão Aê Uma salva de paz E pergunta agora valendo um milhão Você veio com quem aqui mesmo, você falou? Com o meu namorado e a minha mãe Cadê? Tá ali Tá legal Vamos lá Pergunta valendo um milhão, tá? Tá Tem aquela fábula muito conhecida, tá? Conhecida Branca de neve Branca de neve e os oito anões Não, tinha quantos anões? Nasceu um, passou tempo, né? A Branca de neve fez o anão Não são Branca de neve e os oito anões Oito anões, tá, perfeito Então vamos Vamos lá, então Agora é só a chance, hein? Você veio com quem? Preparada? Com meus amigos e minha irmã Tá, os amigos estão ali Vão torcer aqui Vai lá Aquele espião famoso lá O James Bond É o zero, zero Zero, zero Não é o oito Peraí, ela sabe Ela aqui, peraí Não é oito Você pode ajudar Você pode ajudar Fala Não é, não é É oito, mas não é oito É um antes do oito, né? Seis 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 Faz uma conta rápida aí, André Não é o seis Não Pai, vamos lá Dá mais uma chance, vai Vai Cinco Mais um Sete Ué, lembrou? Mas errou Sete? Sete, é sete? Não sei Cinco mais um é sete? É sete Oito Uma salva de palmas Aê Muito bem E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma Tchau 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 Tchau